Música Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos Eu aqui de novo para gravar para vocês Hoje nós vamos fazer um vlog do nosso dia As crianças pediram para ficar todas na piscina hoje Então eu vou gravar tudo o que acontecer no nosso dia Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar o vídeo Divulgar nas redes sociais E nos seguir tanto aqui no Youtube quanto no Instagram Então vem aproveitar esse dia com a gente Então logo de manhã já venho dar bom dia para as minhas amigas Para os meus amigos E lá está elas E as patuxas Aqui já está Vou gravar vocês Aqui já está todo mundo na piscina Bom dia, querida Bom dia, Fefe Bom dia Bom dia, Diel Bom dia, Lu Olha o Diel ensinando a Fernanda A nadar Aqui dá a altura dela certinha Mas lá é fundo Então lá é fundo Ela não passa E a Maria de Lourdes não sai ali da escada E óbvio Com supervisão, né O Diel sabe nadar E a Fefe fica só aqui, tá Onde dá pé Ela está em pé E é isso Não está um sol Está muito calor Mas não está aquele sol de lascada Como eu falei para vocês Eu estou com a garganta Meia ruim Minhas amígdalas estão um pouco inchadas O que eu gritei Bom dia Bom dia Bom dia Então Corri Gritei muito Cantei no carro E acho que Forçou Mas está tudo bem Vou gravar E vou continuar aproveitando cada momento Estamos indo buscar um frango assado Né, P? Sim Para almoçar E vamos fazer um arrozinho branco E uma salada de batata com atum E é isso Já gravo para vocês Viemos aqui na Tocha Olha a igreja da Tocha aqui Nós viemos comprar um frango Como eu falei para vocês Aí eu vou te Eu vou mostrar para vocês Como que é o frango assado deles É completamente diferente do nosso Ó Não tem para expor Mas é tipo Nessa lâmina aqui Eles espetam o frango E ele fica rodando Não é igual aquele nosso de padaria Aí fica como se fosse um churrasco Olha o porco Essa é a cooperativa Aí aqui fica Aqui fica pães As frutas, legumes, salada E mercado Lá no fundo é vinho Ó Tem esses pães Esse pão é uma delícia Você colheu dois Eu colhi dois Gostou? Sim Vamos fazer uma saladinha Almocinho de hoje Saladinha de batata Com ovo cozido E qual é o nome do outro? Atum Arrozinho Tem castanhas também Arrozinho O franguinho E tomatinho Delícia E aqui está Criançada Olha Descobriu o que dá pé agora Olha a Lu É onde sai Lulu Dá tchau Tchau Todo mundo aqui Piscininha E é isso Ó Vai O que você vai fazer? Ei Agora a creche está lotada Por aqui vai sair uma sobremesa De morango Uns morangos Aí aqui Tem o que equipe? Leite condensado Leite condensado, creme de leite e natas Natas Baunilha? Baunilha também Acabou que quem entrou E eu Estão aqui Está muito gostoso aqui o tempo Está aquele sol estralante Mas está calor Está uma delícia Olha que delícia Ó A primeira dama está fazendo uma choriza E aqui uns pastelzinhos de bacalhau Agora é a fritura Saladinha de beterraba Alface E tomates Broa assada Broa E é isso Os pitucos já comeram E aí A canjinha estava boa? Sim Eu vou comer tudo Jantinha Saladinha 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 de batata Choriça Choriça Broa Arrozinho E os pastéis de bacalhau Vamos jantar É isso gente Encerrando o nosso vídeo de hoje Dá tchauzinho galera Até o próximo vídeo É isso gente Mais um vídeo Chega ao final Espero que vocês tenham gostado Boa noite Lulu Agora eu vou tomar um banho Para colocar essas crianças na cama Pois aqui já está tarde E é isso gente Não esqueça de curtir Comentar Compartilhar Seguir aqui no canal Ok Você vai acordar gente Vou Acordo Não se esqueça de seguir a gente aqui no canal Seguir no Instagram E até o próximo vídeo Beijo E até o próximo vídeo